Oi, 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 hoje é terça-feira, hoje é dia 16 do 9 de 2016. Hoje é terça-feira, sempre é terça-feira, 21 e 15, as coisas mudam aqui em Novo Hamburgo e região e no mundo todo. Por quê? Porque tem um programa que vale a pena. E hoje, antes de começar a anunciar os anunciantes aqui, Elvis Presley faz 39 anos, hoje, que morreu o rei do rock. Então, homenagem ao Elvis, homenagem a tudo que ele fez nesse mundo da música para nós, né? Colo Gráfica Editora Limitada apoia o programa 3587-3700, o telefone, EDS Contabilidade, 3594-2630, o telefone da EDS, Restaurante Topo Gijo, 3541-5245, em Itacoara, e GTBel Distribuidora de Bebidas e Cervejeria Adoma. O telefone da GTBel é 3563-1692. Eu, antes de apresentar o meu convidado de hoje, conforme o prometido, eu vou ler um pouquinho da história desse grande ídolo de todos nós. Dono de uma das vozes mais bonitas do país. Lançou, em junho de 2016, a música Esperando por Você, que fará parte do EP, que será lançado até o final do ano. E que estarão no repertório do novo show, onde o cantor e compositor presente interpretar as músicas e fazer parte da sua história, a frente do Papas da Língua, e aí temos aí o grande Serginho Moá. Boa noite, Camila. A música é bacana demais. Esperando por você, todo mundo já está ouvindo. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, cara. Prazer, queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, com os teus telespectadores. E é isso aí, cara. Estamos aí, se aventurando, né? Tipo, como falou aí, lá para o novembro. Acho que primeira quinzena de novembro a galera já vai poder ter em mãos. O EP, que vai ser ali composto, talvez, por umas seis canções. E vamos trabalhando, cara. Eu estou muito feliz com essa iniciativa, porque chega um momento... O Papas da Língua tem 22 anos já de carreira. Eu ia perguntar, a estrada está longa, né? Isso é bonito, né? E chega um momento que a gente começa a ter ideias, né? Ter ideias de expansão, assim. Então, eu me senti à vontade de fazer isso. Tanto que, por exemplo, o Zé Natalio, que é o baixista da banda, também está com um projeto, que é a Maurice Black. Eu recomendo, é muito legal o trabalho do Zé com a rapaziada dele lá. O Juliano Barreto, ele e o João. E eu estou com a minha intenção aí de lançar esse EP em novembro. Agradecer imensamente que me falou em off ali que a música está rodando aqui, o vídeo está rodando bem aqui. Tinha. Essa música está rodando, eu escuto todo dia, no mínimo duas vezes na União FM, que são grandes parceiros aqui. Legal. Da nossa Televale TV. E tu nem sabe o quão emocionado eu estou contigo aqui do lado. Obrigado, cara. Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente nos 36 anos da União FM. Da União, né? Um abração para a galera da União lá, que... Meu amigo KG e companhia, que fazem... Estão na audiência, com toda certeza. Que legal. Jorge Flores, que é o gerente da rádio, né? Eu aproveito aí para agradecer, né? Que as pessoas que estão comigo nessa aí, que estão rodando a minha música, que estão rodando o meu vídeo, que estão mandando mensagens lá no Facebook, me desejando sorte, me desejando sucesso. É isso que a gente quer, né, mano? A gente quer fazer um trabalho e quer que as pessoas gostem, quer que as pessoas curtam e estejam conosco, nessa. Logo, logo, tem show aí, se Deus quiser. Que bacana, né? Que bacana. É um ídolo. Eu sou fã. Obrigado. Incomensurável desse grande compositor, cantor, não é? Inclusive, já fez parte do programa do Raul Gil, como jurado. Duas vezes. Foi uma bela experiência, né? Foi legal, cara, mas ao mesmo tempo foi meio paradoxal para mim, assim. Porque, pô, é uma parada que... Tu está lidando aí com o sonho dos outros, né, cara? É verdade. Aí tem que ficar ali julgando as pessoas e dizendo se é bom ou se está ruim. Bate o nervosismo, né? É, mano, eu não, sinceramente, não sou muito... De julgar se é bom ou ruim. Não, eu quero que todo mundo seja feliz. Exatamente. E, na verdade, quem chega até a televisão para se apresentar, é porque tem muito talento. Exato. Aí tu chegar e dizer para ele, assim, olha, é mais ou menos, tu vai ter que tirar ele. Não, cara. Deve ser sofrido, né? Foi, foi, para mim foi. Então, eu digo, cara, eu estou fora dessa aí. É, legal. Mas eu gostei muito, eu estava lá em Águas de Lindóia, no encontro de carros antigos, né? E aí eu estava assistindo o programa Raulzinho no hotel, né? Após o meio-dia lá e eu te vi lá e disse, porra, que honra. É bom porque o Brasil te vê, né, meu? Exatamente. O programa do Raul é um programa muito visto pela agorizada, pelas pessoas, enfim, de uma maneira geral, para o público geral. E é bom que as pessoas, que a gente tenha essa chegada, que a gente tenha esse acesso, né? Entrar na casa das pessoas, assim, sem pedir licença, como nós estamos fazendo agora. Isso, exatamente. Inclusive, e de repente tu tem aquele feedback positivo, isso é bacana. Que legal. Mas eu prefiro entrar, tipo assim, ó, cantando uma canção e não, de repente, julgando. É. Serginho e Moá, nós vamos fazer isso bastante. O sonho dos outros. E nós vamos fazer isso bastante hoje. Tu vai cantar bastante. Eu quero. Tu comanda o programa aqui hoje, tá? E eu vou pedir para os meninos ali, os operadores Wanderlei e o Pedro, colocar um clipe desta música, não é? Que é Esperando por Você, que é o lançamento do EP. A música está rodando nas rádios, já está. Rodando bem. Nota 10. Um belo clipe. Vamos rodar o clipe e depois a gente vai cantar Serginho e Moá. Ao vivo. Eu sempre esperei que você reconsiderasse Que vierse uma luz pra gente resolver esse impasse Mas você não ligou Não fez questão de me dar chance E me ignorou Ficou fora do meu alcance Eu sempre estarei, estarei Esperando por você Eu sempre estarei, estarei Esperando pra te ver Eu sempre estarei, estarei Esperando pra te ver Nosso destino, eu sei Está escrito nas estrelas Pode não parecer E mesmo que você não queira Numa esquina qualquer A gente vai bater de frente E quero ver você Negar tudo que ainda sente Eu sempre estarei, estarei Esperando por você Eu sempre estarei, estarei Esperando pra te ver 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 Que sucesso, sucesso Que o povo canta é Serginho Moá Com a música Esperando por você Mas tu que compôs? Minha, cara E essa música tem uma história muito interessante Conta aí Porque quando a gente tem certas intenções, sei lá, eu pelo menos, eu estava meio inseguro com essa história do EP Por fazer parte de uma banda renomada, por fazer parte de uma banda renomada, que tem uma estrada Então a gente tem esse cuidado, né? Claro Tu quer fazer outras coisas, tem que ter cuidado com o que está acontecendo já, né? Que já está estabelecido, assim Mas eu fiz uma espécie, digamos, de oração, assim Digo, cara, se eu tiver que fazer esse negócio, se eu tiver que realmente investir nisso Que me venha alguma coisa, que me venha um sinal, assim Que aconteça algo que possibilite, né? Sim Isso foi no dia que eu estava saindo para ensaiar Para encontrar o Juliano Cortois, que é o cara, o grande brother Um irmão gaúcho daqui Que mora no Rio de Janeiro há muito tempo Trabalhou conosco com o Papas da Língua em dois DVDs E chegando no estúdio Ele estava lá com o Meco Dutra, que é o baixista E o Rodrigo Sorriso, que é o batera do projeto E ali a gente, pô, ligamos os instrumentos e tal E começamos a conversar, não sei o que E eu comecei a fazer a sequência de aquário Lindo, né? Aí o Juliano falou, cara, legal isso aí, continua E eu continuei E o Meco já criou uma linha de baixo O Sorriso já entrou tocando E nós fizemos ali a base, né? E eu sei lá, a letra baixou, assim Que coisa linda Mas quem sabe, sabe, né? Não adianta, né? Estou elogiando aqui, ó Deus é o maior Show O cara mandou a letra Que vozeirão Sabe quem está dizendo isso? É minha esposa, a Sônia Beijo para a Sônia Beijo para a pipoca, minha cachorrinha Obrigado E um abraço para a banda Adelitos Que pararam o ensaio no Holiday Studio Pararam o ensaio, Adelitos Para assistir o nosso programa A Estação do Tempo também E a banda Helsinki Bruno Vargas Vamos tocar aí No sábado Sim, gravata aí Vamos tocar no sábado Às 13 horas vai tocar Adelitos Na Expo Classic, na FENAC Depois a Helsinki E depois também a banda Valente E no domingo The Travels Às 16 horas Vamos lá Vamos tocar uma musiquinha legal Vamos lá É o que tu sabe fazer, né? Será que a rapaziada está ligada aí? Mandar uma mensagem de fé, de otimismo Para não desistir Não desista do seu sonho Nunca Essa aqui, olha Eu quero lhe dizer Vou contar pra você A minha alegria Você vai perceber E se quiser vai ver, vai ver Tudo que eu vi um dia Fui pra um lado de lá Fui para desvendar A minha fantasia Tudo que aprendi Tudo que conheci Valeu a pena descobrir Quero lhe falar É bom viajar Tocar pelo mundo afora Nova York é bom Paris é demais Algo que eu não vou esquecer Jamais 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 Não vou esquecer Jamais Não, não, não Jamais Eu e Ega Não, não, não Não, não Jamais Não vou esquecer Jamais Não, não, não Jamais Vou viajar, mas vou ficar no abrigo Vou viajar, vou levar o Brasil comigo Eu tô com o Diá, com o Diá, não tô sozinho Aviso, só com os amigos Vou pra Jamaica, vou pra França, Baguidá, São Sistim Trova, guerra, pela paz, bebiã, lemão Tempo é meu rei, cabrão que descobriu Eu que viajei, fui pro lado de lá Então eu percebi Que o sonho se realiza É só você ter fé E sempre acreditar Que tudo pode conquistar Oh, baby, yeah Quero lhe falar É bom viajar Tocar pelo mundo afora Nova York é bom Paris é demais Algo que eu não vou esquecer Já era mais, não, não, não Jamais não vou esquecer Jamais não vou esquecer Jamais não, 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 não Não, não, não Jamais eu vou Jamais não, não, não Oh, yeah Ser, sim, que bom cantar Serginho, olha aqui, estou arrepiado Seriamente, isso é bom demais Maravilha Essa é uma música que eu gosto de cantar, cara Eu gosto de falar dessa coisa da gente Estar nessa luta aí Talento total E poder passar uma mensagem para a rapaziada Que está vendo, que está no ensaio Que está buscando o seu caminho, o seu lugar ao sol É não desistir, cara Não desistir, inclusive aproveita esse momento Sim Para dizer que agora segunda-feira nós estamos embarcando O Papas da Língua está embarcando para a Europa Vamos tocar em Portugal Lançar o DVD dos 20 anos do Papas Vamos lançar na Ilha dos Açores Galera que está aí do outro lado Que de repente coincidentemente está indo para a Europa também nessa época aí A gente vai estar o dia 27 Tocando nos Açores E depois do dia 31 Estaremos em Madrid Na Sala Galileu Galilei Na Espanha Então, se estiverem por lá Bora, vamos cantar junto Olha, quanta honra, né? E ter esse povo aqui no meu programa Serginho Moá Que vai curtir lá fora Não tirem o fiofó do sofá Nós já voltamos com o programa Vale a Pena Serginho Moá e muito mais Bora Nós somos Adelitos E assistam ao programa Vale a Pena Com o nosso amigo Canizio E assistam ao programa Vale a Pena E assistam ao programa Vale a Pena E assistam ao programa Vale a Pena